Estamos no município de São João do Arraial, estamos aqui na sede da Prefeitura Municipal, aqui ao nosso lado está a Prefeita Constitucional Vilma Lima. Vilma, hoje em dia é muito especial, o dia em que o município completa o seu 22º aniversário de emancipação política. O município está registrando essa passagem, essa data tão auspiciosa, e você já comentou no início da entrevista, já sobre algumas iniciativas da gestão, para não ficar, para relembrar nessa data, são 22 anos de muitas lutas, mas também de conquistas. Como você comenta, a programação de hoje aqui no município para comemorar os 22 anos de emancipação aqui do município, Prefeitura. Bom dia, bom dia aqui a vocês que estão nos visitando aqui. O município hoje está comemorando 22 anos de emancipação política, e todos os dias a gente comemora com alegria o nascimento de um município como São João do Arraial. Nós temos motivo de sobra para comemorar essa data de 22 anos de emancipação política, mas hoje nós estamos fazendo, vocês viram aqui agora há pouco, o achamento da bandeira, logo em seguida uma missa, e vamos fazer a entrega de alguns presentes para o município. Vamos entregar um caminhão, que é para a agricultura familiar, que foi uma aquisição do deputado Lima pela Secretaria do Desenvolvimento Rural. Vamos entregar também uma despoupadeira de peixe, um equipamento que pouquíssimo município tem no estado, São João do Arraial, está sendo presenteado hoje também pela Secretaria do Desenvolvimento Rural, mas vamos receber também frisas, balança, vários equipamentos que acompanham todo esse kit, mas temos também a entrega de alguns kits de irrigação, que também é para o agricultor familiar. Além disso, vamos receber também um cargo da Secretaria de Saúde do Estado, para atenção básica aqui no município. E é assim, a gente se alegra com esses presentes, que não é a prefeita que recebe, quem recebe é o povo, é o município de São João do Arraial, por isso merece todo o nosso respeito, nossos parabéns, e a gente agradece de coração os parceiros que nos ajudam, mas nessa data especial, quem vai ser presenteado mesmo é o povo. E a gente agradece, estamos rigorosamente com salário em dia, fornecedor, estamos equilibrados financeiramente, mesmo em tempo de crise. Mas é assim que se comemora, de fato, o aniversário, quando a gente tem muita alegria, presente, saúde, e pedimos muito amor no coração de todo o nosso povo do Brasil e do nosso município. Parabéns, São João do Arraial, obrigado a vocês, e a gente deseja todas as boas-vindas aos nossos visitantes e ao nosso povo municipal aqui de São João do Arraial. Muito bem, prefeita, com registro aí já de alguns benefícios destinados aqui ao progresso do município de São João do Arraial, percebe-se que existe também uma parceria com as outras esferas, tanto com o governo do Estado, quanto com o governo federal. De modo especial ao governador Elton Dias, que pediu que seria renovado aqui através do portal Imprensa, para que ele destine mais ainda melhorias, atendendo também a necessidade do município. O nosso governador, senadores, deputados, eles sabem que a gente sempre recorre ao Estado. Eu agradeço demais ao governador Elton Dias, porque ele nos ajuda aqui em São João do Arraial. Nós estamos aqui, iniciou uma obra, que é um asfaltamento que liga São João do Arraial, a Matias Olímpio e ao Maranhão, chegando até a Barrinha, que a obra retoma agora em fevereiro. Novamente, por conta da chuva, a empresa teve que parar um pouco, mas retorna logo depois do inverno, possivelmente em fevereiro. E a gente agradece a parceria, agradecemos muito o apoio dos senadores, do nosso deputado Assis Carvalho, o nosso deputado Lima em especial, que é filho da terra e que muito nos ajuda. É assim, na situação que se encontra os municípios brasileiros hoje, sem essa parceria com o Estado, com os senadores, com esse governo federal, mesmo em tempo de crise, a gente não consegue avançar. A gente faz o básico, que é priorizar. Eu digo, nós priorizamos pagar salário. Porque quando você prioriza pagar o salário, você ajuda toda a economia municipal. É o comércio que movimenta, é a população que paga, consegue pagar o seu fornecedor em dia. E isso faz com que fortaleça aqui o começo. Nós temos uma moeda local que isso muito nos ajuda. São essas iniciativas que a Prefeitura, que a Prefeita, através da Prefeita, do Vice-Prefeito, a gente tem procurado fazer. Mas parabenizar, de fato, mais uma vez, o nosso povo, que é o motivo maior de nós estarmos aqui à frente de uma gestão municipal. Muito bem. Então, aproveitando aqui, Prefeito, esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população brava, e hospitaleira aqui do município de São Paulo do Arraial, sua mensagem, seu nome, em nome da gestão, em nome dos servidores, para o Natal que se aproxima, e o ano novo também. A gente agradece pelo ano de 2018, a gente sabe que foi um ano muito difícil, e nesse momento é hora de agradecimento pelo ano que nós tivemos, mesmo quando é um ano com dificuldades. Mas tudo na vida merece que a gente agradeça a Deus, agradeça as pessoas pela parceria, agradeça a equipe, o nosso Vice-Prefeito, que é muito parceiro, os vereadores, que sempre estiveram presente conosco, aqui nos apoiando, e a gente aproveita, pede que 2019 seja um ano de muita saúde, muita paz, que a segurança de fato no município, em todo o Brasil, ela volte a ser fortalecida, que as pessoas se aproximem mais de Deus, eu sempre digo isso, porque sem Deus no coração não se tem amor, não se tem paz, e muito menos respeito. Então a gente pede muita paz e união, muito apoio, muita boa sorte nesse governo federal aí, que vai se iniciar, para que os municípios possam voltar a crescer, junto com esse governo federal, e com toda a nação brasileira. Reforço um Feliz Natal, a todo o povo de São João do Arraial, e em especial, a todas as pessoas aqui, mais próximas, a nossa equipe, nossos vereadores, como eu já havia dito. mas também desejar esse 2019, com muita saúde, com muito amor, e com muita solidariedade, no coração das pessoas.